Música Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas varão e almoço num canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no barco Vem a saudade maldita, se a força de mim Levanto o corpo, guardo a roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então eu tenho esperto, vou a minha calma Eu saio pra rua e abri a minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu me faço feliz Morte um amigo a ele, coração que sofre Se ela ao dia regressar, eu te agradeço Vou me falecer como eu faleço Prefiro em um beijo que me manda a voz Pagando com o nosso amor Pagando com o nosso amor Pagando com o nosso amor Obrigado.